O que é de você? Eu não te clame, adore, adore, adore o Senhor Agora que o Senhor te levita a sua presença O Senhor vai querer outra força Aleluia 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 Seja qual for o teu problema amigo Aleluia Eu te convido a adorar comigo Porque toda vez que o louvor Alcança o trono do Senhor Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar A prisão não é eterna Vai passar E quem que jamais desiste de cantar Porque toda vez que uma canção É transformada em oração Um terremoto vem pra anunciar Que sempre vale a pena adorar O terremoto vai acontecer aqui E as cadeias que me cercam Vai cair Quando não há o que fazer É muito forte a minha dor É muito forte a minha dor A meia-noite cantarei Glória a Deus 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 O terremoto vai acontecer E o inimigo e o inimigo O terremoto vai acontecer Porque toda vez que uma canção O terremoto vai acontecer A gole a Deus Aleluia 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 O derremoto vai acontecer aqui E as cadeias que me cercam vão cair Quando não há o que fazer É muito forte a minha dor Levanto as mãos do céu e vou ao Senhor A meia-noite cantarei uma canção Tão algo que os prisioneiros ouvirão O derremoto vai acontecer E o infinito vai se esquecer Porque não há cadeias onde há Porque não há cadeias Porque não há cadeias Porque não há cadeias onde há A meia-noite cantarei uma canção Aleluia Jesus A meia-noite cantarei uma canção A meia-noite cantarei uma canção